E agora nós vamos para mais uma receita de molho descrita no livro É um molho que ele diz ser específico para alcachofras, aspargos ou broto de bambu Então é um molho de azeite que ele chama, tá? São duas gemas, duas gemas cozidas Sal Pimenta Também vai duas colheres de vinagre bom É que na época não tinha marca de vinagre E era bem comum até hoje, é? Você achar produto falsificado, tá? Vai também três colheres de azeite fino Azeite fino, que está no livro É o S da Virgem Aí, eu achei meio esquisito o que eles falam ali nas receitas Fala que pode colocar uma folha de alface bem picadinha Rapaz, não sei se num molho uma folha de alface bem picadinha ficaria bom Mas pode ser que a folha de alface que ela esteja se referindo Fique mais ou menos igual a uma salsinha Eu vou dissolver melhor as gemas e volto para mostrar o resultado final Olha, o molho ficou assim Ele ficou cremoso, não está líquido, tá? Não é líquido e também não é um corpado feito um suspeiro É um creme Eu já experimentei, ele ficou bastante ácido por causa do vinagre, tá? Mas assim, dá para acompanhar Eu colocaria isso aqui como molho de salada Sem dúvida nenhuma Mas como ele disse que é para colocar junto com a alcachofra Ou junto com o aspargo Com o aspargo fica muito bom Com a alcachofra eu vou experimentar daqui a pouco Gostou do vídeo? Deixe um like Se inscreva em nosso canal E eu desejo sucesso para você